A paz do Senhor Jesus, muito boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso culto no lar, onde nós não podemos estar dentro dos templos por causa dessa pandemia, tá certo? Então, enquanto tiver essa pandemia, nós vamos estar com os cultos nos lares. Então, eu convido você para participar, tá certo? Se você quiser mandar abraço para alguém, pode mandar aí que a gente manda para você, tá certo? Vamos começar esse culto no lar, orando ao Senhor, tá certo? Irmão, já quero dizer que seja bem-vindo, seja bem-vindo, tá certo? Vamos orar, vamos orar para pedir permissão a Deus, para pedir a Deus para que Ele venha nos ajudar, nos capacitar, tá certo? Vamos ter aqui, vamos ter oração, vamos ter louvores, vamos ter a palavra de Deus, tá certo? Quero agradecer já de antemão o meu sobrinho que está aí na parte de trás, que está ajudando, está me ajudando, a minha irmã daqui a pouco está por aqui, certo? Então, vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, nos colocamos na Tua presença, coloco, meu Deus, na Tua mão, Senhor, cada um que está nos assistindo nesse momento. Senhor, que o Senhor seja com eles agora, que o Senhor, meu Deus, seja com a família deles agora, em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, de livramento, que o Senhor, meu Deus, abra o entendimento de todos, meu Pai. Que o Senhor receba, meu Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Eu te peço, meu Deus, eu te peço, meu Pai, cada um, meu Deus, por cada um que está assistindo nesse momento, cada um que está fazendo também os cultos, meu Deus, que também está online, que está ao vivo, Senhor, também fazendo os cultos. Te peço, meu Deus, por cada um deles. Te peço também para aqueles que não estão gravando, mas estão também orando. Senhor, eu te peço, meu Deus, que o Senhor multiplica, multiplica a renda de cada um, Senhor. Ajude, ajude aqueles que estão necessitados, ajude aqueles que estão nos hospitais com esse coronavírus, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, seja com eles, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoe, meu Deus, ajude também, meu Deus, com falta do coração daqueles que perderam os seus mentes queridos por causa dessa pandemia. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, por esse mundo, esse mundo, meu Pai, aonde o Senhor está permitindo que aconteça isso, para que todos vejam que só o Senhor é Deus, para que todos vejam que o Senhor é a solução para todos os problemas. Eu te peço, Pai, que o Senhor seja com cada um desse mundo, que o Senhor tenha livramento, que o Senhor faça, meu Deus, o impossível acontecer nesse momento, em nome de Jesus, meu Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, meu Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus, cada um que está assistindo, cada um, meu Pai, que está ao vivo comigo, eu te peço agora, em nome de Jesus, uma bênção especial para a honra e para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ô, meu amigo, você que está assistindo agora aí comigo, você está assistindo, estamos aqui no culto ao vivo na minha casa, tá certo? Pois não podemos, como eu já disse, não podemos estar nos templos, né? Mas não é por isso que nós não deixamos de adorar ao Senhor Jesus, tá certo? Então nós vamos adorar a Deus, como se fosse na igreja, tá certo? Porque a igreja é eu, é você, tá certo? Nós somos a igreja do Senhor. Nós é que adoramos ao Senhor. Deus não habita num templo feito por homens. Deus habita dentro de você. Então Ele quer a Tua adoração. Ele quer o Teu louvor. É isso que Ele quer. Foi para isso que nós fomos feitos, para louvor dEle. E tudo é para Ele. Tudo foi feito por Ele. E para Ele, tudo foi feito, tá certo? Vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos ao vivo. Então se tiver algum erro, me perdoe, porque nós estamos ao vivo, tá certo? Então vamos adorar o Senhor, na beleza da Sua santidade. E só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso culto. Culto onde o Senhor já se faz presente. Amém? Glória a Deus. Já tentaram te deter, tua voz calar Já tentaram te deter, te humilhar Já tentaram te empurrar, jogar no chão Já disseram, você não tem jeito não Mas não sabe o segredo que tu tem Bem guardado dentro do seu coração A certeza de quem tem um Deus fiel E ninguém me velha aqui, ou nunca queira não Eu dar vitória ao seu povo quando ninguém vê Nenhuma saída, nenhuma solução Ter uma vermelha ou até mesmo o Rio Jordão Ele abre pra você atravessar Segure-se, levanta, vai cair no chão Que o exército de cerca você não morre não Você é uma bênção Já fizeram a matrilha pra você A gigante querendo te demorar Espararam a notícia que você Existe não vai, não vai continuar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Quem estiver chorando, você vai sorrir Vejo Deus estendendo sua mão E teus inimigos todos em seu chão Deus dá vitória ao teu povo quando ninguém vê Nenhuma saída, nenhuma solução Ter uma vermelha ou até mesmo o Rio Jordão Ele abre pra você atravessar Segure-se, levanta, vai cair no chão Que o exército de cerca você não morre não Você é uma bênção Glória a Deus Meu irmão chegou Vem pra cá, meu irmão Vem pra cá Sinta aqui comigo Eu tô aqui com a... A senhora passou na frente e tem que colocar a boca Amém, glória a Deus É assim mesmo Ao vivo vale tudo, né? Passou na frente É bênção Mas ela tá aqui também pra adorar o Senhor com a gente Glória a Deus Glórias a Deus Amém? Vamos louvar de novo o sino Vamos começar de novo o sino Amém? Você conhece também, né? Glória a Deus Amém Porque a letra aqui eu me atrapalho Como já viu Eu me atrapalho na letra A minha irmã tá aqui pra ajudar Vamos lá Já tentaram te perder Tua voz pra lá Já tentaram te dormir Te humilhar Já tentaram te ajudar Jogaram ao chão Já disseram você Não tem jeito não Mas não sabe o seu medo Que tu tens Vem guardá-lo dentro No teu coração A certeza de que tem um Deus fiel Que espera e ninguém perde, não Desde a vitória ao seu povo Todo ninguém vê Nem o sangue Não tem uma solução Serra bem meu Até mesmo E o maldão Ele é o carro Seu galão Seu galinha se levanta Vem guarda em seu chão Se o exército secar Você não morre Você é uma benção Já fizeram a minha vida Pra você As gigantes que vindo Te derrubar Te espalharam a notícia Que você Desistir para não Vai continuar Doar Mas eu vou começar a viver O resíduo Quem te deixou A viver Você sorrir Veja Deus Estendendo a sua mão E Deus Me vive Todos em Deus da vitória ao seu povo Quando ninguém vê Nem o sangue E não tem um sangue Você é um sol Se é uma vencedora Ou até mesmo O dia Ele abre pra você Atravessar Seu galinha se levanta Não tem um colchão Se o exército secar Você não morre não Você é uma benção Deus da vitória ao seu povo Quando ninguém vê Nem o sangue Nem o sangue Seu salve Seu salve E não tem um colchão Ele abre pra você Atravessar Se o galinha se levanta Vai cair no chão Seu exército secar Você não morre não Você é uma benção Amém Você é uma benção Nas mãos de Deus Glória a Deus Você é uma benção Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Você é uma benção Amém Você é uma benção Glória a Deus Tua família é uma benção Aleluia Tua vida é uma benção Tua casa é uma benção Aqueles que estão na sua casa Serão abençoados Porque Deus é contigo Amém Glória a Deus Aleluia Dá pra ler E se você segurar Fica até pra mim também Amém Vamos louvar o Senhor Eu conheço o Senhor Eu conheço o Senhor Que sou fraco Tentando acertar Quantas vezes falei Tu é como quem E se conquiste Eu venci Eu venci Quisera ser puro e mais santo Meus pensamentos e atos mudar Mas pra meus erros Eu sei Tu sabes Senhor Não consigo Te glorificar Me ajuda Senhor Me sustenta Senhor Uma destra Fiel Com a força Do amor Vem curar As feridas Resistem No meu coração De uma coroa Eu posso saber Pelo que tu fizeste Na cruz Tu me aceitas Assim como eu sou Ó amado Sobreme Jesus Reconheço o Senhor Que sou em favor Quando preciso Contigo falar Tenho gastado meu tempo Do que tu tem Que a minha vida me dá Quando esqueço De ler a palavra Que é mais doce Mais pura Que o mel Reconheço Quando estou longe E sei O que queres Que eu seja Meu Deus Me ajuda Senhor Me sustenta Senhor Com a destra Fiel Com a força Do amor Vem curar As feridas Que existem No meu coração No meu coração De uma coroa Eu posso saber Pelo que tu fizeste Na cruz Tu me aceitas Assim como eu sou Tu me aceitas Assim como eu sou Ó amado Sobreme Jesus Glória a Deus É assim mesmo Louvado Não importa as condições Que você esteja Ele te aceita Como tu estás Então venha para o Senhor Venha louvar Vem agradecer Esse Deus Que é fiel Na nossa vida Ele faz O que ninguém mais Pode fazer Com você Glória a Deus Aleluia Chegou ele novo Para ficar melhor Ficou até melhor Para chegar aqui Mas pode ser que não aguenta É uma bênção Aleluia Glória a Deus Pai estou aqui Para conversar contigo Glória Pai preciso ouvir A voz de um amigo E só o Senhor Meu Pai Pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Ai estou consciente Do que não mereço Glória Ter outra chance E tentar um novo recomeço Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Escute a voz do Senhor Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima e flama e me faz Ser um novo grande Me fala hoje Me fala hoje a mim Eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Mas eu confesso que não era assim Eu queria Mas eu tentei do meu jeito Porque eu não me entendia E o que penso não É o que tu pensas E os meus planos não São seus planos Ai eu me rendo diante da tua vontade Me quebra e flama e me faz Um braço de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende E quem mais flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje a mim Eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende O fogo se acende E quem mais flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje a mim Eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Glória a Deus Que Deus possa renovar tua vida Nessa noite Que Deus possa fazer o impossível Na tua casa Nessa noite Que Deus possa Te ajudar Nessa noite Glória a Deus Porque eu vou dizer Para você uma coisa Meu querido Sem fé É impossível Agradar a Deus Tem que ter fé Tem que ter fé Para agradar a Deus Se você não tiver fé Meu querido Peça a ele Peça a ele fé Nessa noite Que ele vai te dar Vai te dar uma fé Abundantemente Glória a Deus Louvado seu nome Vamos louvar o Senhor Mais uma vez Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiarmos E orarmos a Deus 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 ouve E responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Na tua vida Na teu lar Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só sai momentos bons Há tempos difíceis Não é assim? É verdade Não é assim a sua vida? A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Glória a Deus Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa fé em ação Eu acordei pra você Eu acordei pra você, meu amigo Que estamos assistindo nessa noite Esse culto Que estamos fazendo aqui na minha casa Que não importa Que não importa o que você esteja passando Não importa o que você esteja precisando Nessa noite Se você tiver Fé Tenha certeza de uma coisa Já deu tudo certo na tua vida Glórias a Deus Eu creio E deu tudo certo Glória a Deus Eu creio Já deu tudo certo É um glória na tua casa Já deu tudo certo Aleluia Sabe por que deu tudo certo, meu querido? Porque tudo que ele faz É para a honra dele Tudo que ele faz É para que ele seja glorificado na tua vida É para que você seja um testemunho vivo Glória a Deus Tudo que ele faz É tudo para ele Tudo foi feito por ele E é tudo para ele Glória a Deus O que deu e por ele Para ele São todas as coisas O que deu e por ele Para ele São todas as coisas Diga isso na tua casa Diga, olha, diga aí O que deu e por ele O que deu e por ele Para ele Para ele São todas as coisas A ele A ele A ele A glória A ele A ele A glória A ele A glória A ele A glória 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 E o conhecer de Deus Qual insondáveis Seus juízos e seus caminhos Qual profunda riqueza O saber e o conhecer de Deus Qual insondáveis Seus juízos e seus caminhos A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre e a rei A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória 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 Mas, irmãos, toda honra e toda glória é para Ele. Ele não dá a sua glória para ninguém. E você, quando você falar com o Senhor, você dê a Ele a reverência que Ele merece. Todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação. Quando você for fazer algo para alguém, é isso que você está fazendo para Deus. O que é melhor? O amor é de Deus. O que é melhor? 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 O que é Me dá a força pra sair Irei e falarei abertamente E direi que sinceramente, ó Pai Peguei contra o céu perante de ti Eu não sou digno de ser chamado o filho teu Me recebe ao menos o empregado teu Me recebe, ó Pai Com triste estado em que me encontro agora Sem cama, sem comida, meu corpo de fora Ninguém me deseja É grande o meu sofrimento Pois o meu alimento é que nos come e se beijam Estou coletando aquilo que plantei Pois quem amava muito abandonei Contei-me diferente Pois o dinheiro que eu tinha Ai, Deus, eu quero a minha Gastei absolutamente Não levantei do meu pecado Deus me dá a força pra sair Irei e falarei abertamente Irei e falarei abertamente Irei e sinceramente, ó Pai Peguei contra o céu perante de ti Eu não sou digno de ser chamado o filho teu Me recebe, ó Pai Me recebe, ó Pai Me recebe, ó Pai Isso nós devemos dizer ao Senhor todos os dias Que nós somos pecadores Mas que Ele nos receba mesmo assim Que Ele aceite nosso pecado Porque nós somos pecadores Mas Ele nos ama E Ele ama quando nós pecamos e nos arrependemos E dizemos a Ele que somos pecadores Aleluia, glória a Deus Ó meu querido Meu amado Nada está perdido pra você Pra você ainda tem jeito Nada está perdido Porque Deus, Ele está no controle de tudo E quando Ele está no controle de tudo A certeza da vitória é certa Você tem a certeza da vitória Ainda que você deixe o caminho do Senhor Ainda que você esteja afastado do caminho do Senhor Mas se você Se arrepender E voltar O Senhor vai te receber de braços abertos O Senhor vai receber você de braços abertos Com o primeiro amor Porque Ele te ama Ainda que você Tenha se afastado do caminho dEle Ele ainda continua te amando Do mesmo jeito Não importa o que você fez no teu passado A Bíblia fala que Aquele jovem saiu Da casa do Pai Pegou a sua paz e a sua herança E saiu E foi viver a sua vida E lá Quando Ele foi viver a vida dEle Ele perdeu tudo o que tinha Tudo o que o Pai dEle deu Ele perdeu Assim é Deus Assim é Deus também Assim é Deus Deus Ele te dá oportunidade Deus te dá oportunidade Para que você veja Que Ele é a solução Para a tua vida Então Que você possa voltar Voltar os caminhos dEle E Ele te receber Como aquele Pai Recebeu o filho com alegria E quando o filho Voltou para a casa do Pai O Pai Fez uma festa Para Ele Porque achou o filho Que estava perdido Assim também é Deus contigo Se você voltar Para Jesus hoje Vai ter uma festa Uma festa preparada Para você voltar Volta os caminhos do Senhor Ele tem Uma festa para te dar Então meu querido Que você possa Tomar a decisão Hoje de voltar E faz um comentário Dá uma mensagem Dizendo Eu quero voltar para Jesus Eu estou voltando para Jesus agora E você vai ver A festa que Deus vai fazer Na tua vida Você vai ver a diferença Que Deus vai fazer na tua vida Aleluia Porque olha Você pode Você pode até sair Do caminho do Senhor Mas Ele nunca vai deixar De amar você Ele te ama profundamente E se importa com a tua vida Ele nunca Ele vai desistir de você Nunca Ele vai desistir Da tua vida Ainda que você desista Ainda que você desista Da tua própria vida Ele não desiste Da tua vida Ele te ama Ele entende você Ele quer te receber De volta Então volte Volte hoje Para os caminhos do Senhor Se você ainda não tomou A decisão Nunca foi evangélico Hoje é o dia Que você pode voltar Que você pode tomar A decisão Nessa noite O culto Aqui É um culto Na minha casa Mas aí Na tua casa Você pode Dar Jesus Na tua casa Porque Jesus Deus quer ver O teu coração Deus não se importa Com o que você tem Ou o que você é Deus se importa Com o teu coração Nessa noite Meu querido Meu amigo ouvinte Volte Aos caminhos do Senhor E se você não tomou A decisão De servir Jesus Tome agora Tome essa decisão agora Ele vai te receber De braços abertos Ele vai te receber Com o pai Que ama o seu filho Volte Venha para Jesus Não tome Não deixe para amanhã O que você pode fazer agora Vem a paz de Deus agora Glória a Deus Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus Jesus conhece o teu interior também Quantas vezes você caiu Então Mas a tristeza e o desespero Só te deixa chorar Não importa por onde você foi Vem a escuridão da noite Ele apaga o teu passado Ele apaga o teu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminho Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminho Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste de você Não importa o que você fez Não importa não meu irmão Jesus conhece o seu interior também Quanto a fé de você cair, tentando acertar Mas a tristeza, o desespero só te fez chorar Não importa por onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o teu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você Todo momento, ele quer você Em qualquer situação, ele quer você Ele não desiste de você, então não desista de você também Venha pra Jesus, aceite a Jesus como teu salvador Venha pra ele nessa noite É um grande prazer receber você na família de Cristo Venha pra família de Cristo Volte pra Jesus, você que está arrastado Volte, volte enquanto há tempo O seu lugar está lá guardadinho esperando que você voltar Venha pra Jesus Deus quer fazer muito mais na tua vida Então basta você abrir teu coração pra ele na noite Abra teu coração Abra teu coração Abra teu coração Que ele vai fazer o impossível na tua vida Amém meus queridos amados Olha meus amados Nós vamos aqui também Fazer uma mensagem Uma mensagem da palavra de Deus pra tua vida Vamos aqui A minha irmã deu uma saídinha Foi aqui fora Resolveu umas coisinhas aqui Mas nós vamos aqui Falar Aquilo que Deus quer Para a tua vida Creia que Deus vai falar na tua vida Deus vai falar no teu coração Glória a Deus Aleluia Vamos então falar Abrir a nossa Bíblia Se você tiver uma Bíblia aí perto Abre sua Bíblia em Romanos Romanos é lá no Novo Testamento Certo? Vai lá no Novo Testamento Você vai achar Romanos Glória a Deus Fica logo depois de Atos Depois de Atos Romanos Muito fácil Vai no Novo Testamento Vai abrindo Já em Atos Próximo livro Romanos Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 E o versículo 26 É o que Deus vai falar na tua vida Deus vai falar no teu coração nesse momento Amém? Deus vai falar contigo Glória a Deus Vai procurando aí Vai procurando aí Procure Romanos capítulo 8 E o versículo 26 Vai procurando aí Procure Vai procurando Espera um pouquinho Já volto Já volto Lucas Lucas Glória a Deus Desculpa aí Já estamos ao vivo É assim mesmo Dá uma olhada aí Como é que tá Se tá filmando certinho Ainda tá? Tá Amém Que aí eu não tô enxergando Irmão Tá certo? Quem enxerga é meu primo Meu sobrinho que tá aí Do outro lado enxergando Tá certo? Mas Deixa eu mandar a paz do Senhor Para nossos amados irmãos Que estão Que estão nos assistindo Ó Meu prelito Isaac Que Deus abençoe Meu prelito Isaac Que tá aqui assistindo Glória a Deus A minha irmã Margareth Também Tá assistindo Leila também Tá assistindo Glória a Deus Que Deus abençoe sua vida Amém? Eu creio que você recebeu Na sua casa aí Você adorou ao Senhor Junto com a gente Amém? Deus abençoe A sua vida Que Deus abençoe Sua família Então vamos agora Lê em Romanos Capítulo 8 O versículo 26 Fala assim Para tua vida Também o Espírito Semelhantemente Nos assiste Em nossa Fraqueza Porque Não sabemos Orar Como convém Mas O mesmo Espírito Intercede por nós Sobre maneira Com gemidos Inespremíveis E aquele que sonda Os corações Sabe Qual é A mente Do Espírito Porque Segundo A vontade de Deus É que ele intercede Pelos santos Sabemos que Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que Amam a Deus Daqueles que são Chamados Segundo O seu Propósito Glória a Deus Por isso Ô meu querido Amado irmãos Meus amigos Que estão aí Nos assistindo Aqui a palavra Bem clara Quando fala Que quando nós Oramos ao Senhor Nós não sabemos Orar Nós oramos De um jeito Que nós não sabemos Falar com Deus Mas quando nós estamos Falando com Deus Ou em oração A Bíblia fala Que o Espírito O Espírito Que nos vê O Espírito que vê A nossa fraqueza Ele pega A nossa oração E chega até o trono Da graça E intercede Por nós Porque nós não sabemos Orar Nós não sabemos Nos expressar Perante ao Senhor Mas o Espírito Nos conhece E sabe Da nossa fraqueza Ele sabe Que nós não somos Capazes De chegar até o trono Em oração Mas aí O Espírito Ele intercede Por nós E aqui ele fala Meu querido Que ele intercede Por nós Ele intercede Por nós De maneira Com gemidos Inexprimíveis Ô meu querido É um É orando É a gente orando aqui E o Espírito Lá levando Com choro Fala o Senhor Clamando Por nós Chorando É um gemido Inexprimível É chorando Desderramando Por nós E aquele Que sonda Os corações Sabe qual É a mente Do Espírito Porque segundo A vontade De Deus É Que ele Intercede Pelos santos Veja que ele conhece Nosos corações Ele sonda Ele sabe Nosos corações E quando a gente ora Ele vai lá Até Deus Chega Leva a nossa oração Até Deus E clama a Deus Com choro Inexprimível Ele clama a Deus Por nossa Por nossa Pedição Com gemidos Glória a Deus Por isso E sabemos Que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles Que amam A Deus Ô meu querido Deus só faz coisa boa Na tua vida Deus só quer o teu bem Deus não quer o mal Deus só quer o teu bem Deus tem vitória Para entregar a você Deus tem bênção Para entregar na tua vida Ele não tem outra coisa Para entregar É só bênção É vitória Todos aqueles Que cooperam Veja que fala bem claro Somente todos Que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Deus Aqueles que são chamados Segundo o seu propósito Você tem o propósito De Deus na tua vida Independente Se você ainda não é evangélico Deus tem o propósito Na tua vida Se você está afastado Do caminho do Senhor Deus tem o propósito Na tua vida Você foi chamado Você foi chamado Porque tem um propósito Você está assistindo Essa gravação Você está assistindo ao vivo Aqui comigo É porque Deus tem um propósito Na tua vida É por isso que eu louvei Aquele que Ele não desiste de você Porque o propósito Que tem na tua vida É um propósito grande É um propósito maravilhoso É um propósito De vitória De bênção Para a tua vida E tudo coopera Para o bem Daqueles que amam a Deus Você ama a Deus Se você ama a Deus Ainda não é evangélico Mas diz que ama a Deus Entrega a tua vida a Ele Porque quem ama a Deus Confia Quem ama a Deus Entrega Não entrega a tua vida Para Ele hoje Entrega a tua vida Volte para Ele Se você ainda ama Se você ainda ama a Deus Entrega para Ele a tua vida Entrega de volta A tua vida para Ele Coloca a tua vida Nas mãos dEle Que eu tenho certeza Que Ele vai cuidar de você Ele vai te limpar Ele vai te restaurar Ele vai te libertar Ele vai te ajudar Então somente você Tem que fazer essa parte A parte que é para você fazer Você faz E deixa que Deus faz a dele Deus Ele é todo poderoso Para fazer o impossível Acontecer na tua vida Mas basta Que você Entre Abre o teu coração Aonde você está E deixa Ele entrar na tua vida Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Você Veja Eu estou fazendo assim Porque eu quero saber Você está gravando ainda Eu não sei Eu não estou enxergando Amém? Amém Você está gravando Você está me vendo Você está me vendo Então você está sabendo Que Deus está falando contigo Deus está falando contigo Nessa noite Você que está chorando Você que está chorando aí Eu sei que você está chorando Sabe por quê? Que Deus está falando contigo Deus está falando Do teu coração Tem mais gente aí Anota aí Anota aí Anota aí Anota aí As pessoas que estão assistindo Se você meu filho Está aí Assistindo A palavra de Deus Na tua vida Eu tenho certeza Que você está Nesse momento Sabendo que Deus está falando contigo Deus está falando Do teu coração Deus está me usando Para você nessa noite Eu quero até pedir perdão A todos Porque não foi feito Os cultos ao vivo Não pude fazer Porque deu problema No meu celular Eu estou gravando No meu celular Mas Deus é todo poderoso E hoje estamos aqui Para louvar Exaltar Exaltar E glorificar o nome de Jesus Mas todo dia Nós fazemos culto Aqui na minha casa Todo dia Gravando Filmando Ou não Nós fazemos o culto Aqui todos os dias Orando por você Orando pela tua vida Orando pela tua família Então você tem a decisão Na sua mão De aceitá-lo Ou não É você que tem a decisão Eu não posso tomar Desão por você A minha irmã Não pode tomar Desão por você O pastor Não pode tomar É você que tem que tomar Então meu querido Meu amigo Aceita Jesus Como teu salão De hoje Venha Venha para Jesus agora Porque ele te ama Ele entende O teu salão Ele entende O que você está passando Ele sabe O que você está passando Você quer dizer aqui Glória a Deus Mudou Louvado seja o dono de Jesus Mudou Glória a Deus Cadê Lucas Mudou para cá Para cá o que? Para cá Volta Volta Está mudando Está botando para você Volta na linha Onde está Lá não tem uma Uma camerazinha Onde tem uma camerazinha Ai Cláudio Não sei Sério Não sei Tem uma câmera Deus Você mexeu na câmera Eu? Eu estava vendo Os comentários Glória a Deus Desculpa irmão Que virou aqui a câmera Aleluia Pronto Agora Coloca de volta Minha irmã Ajeita aí Desculpa aí Desculpa aí Minha irmã Virou a câmera Sem querer Minha irmã está ali Vendo os comentários Aí virou a câmera Sem querer Desculpa aí Estamos ao vivo É assim mesmo Ao vivo Pode tudo Pode errar Ao vivo é tudo Amém Então meu querido A palavra de Deus Foi essa para a tua vida A palavra de Deus Para a tua vida Foi essa Ele te conhece Ele sona o teu coração E como Você pode Abrir tua vida Para Jesus É entregando a ele Entregando a ele A tua vida Se você ama a Deus Ama a Deus De verdade Ele quer você também Ele te ama também É a mesma opção Glória a Deus Amém Você que não é evangélico ainda Você que não é evangélico ainda Abra o teu coração Nessa noite Abra o teu coração Jesus Tem um plano na tua vida Jesus quer fazer O impossível Acontecer na tua vida A minha irmã Vai louvar o Senhor Linda Fique prestando atenção Até o final Fique com a gente Até o final Depois nós vamos orar Pela tua vida Depois nós vamos orar Pela tua família Vamos louvar mais o Senhor A palavra já foi falada Deus já falou O teu coração Então Creia Que o que Deus falou É aquilo que você Precisou ouvir Amém Minha irmã vai louvar o Senhor Essa da igreja Com a paz do Senhor Esse louvor Que nós vamos atuar agora Que você possa meditar E ver O que Deus faz com você O que Deus faz No seu coração O que Deus faz Na sua alma Ele faz você ser limpo Ele faz você ser Lubrificado Pelo seu amor Ele diz assim Que você vai ser Alvo mais que a morte Amém? Vamos lá Bendito seja o Cordeiro Que na cruz Por nós Padeceu Bendito seja O seu sangue Que por nós Ali ele verteu Eis nesse sangue Lavado Com roupas Que tão alvas são Os pecadores Remidos Que perante Seu Deus Já estão Fale pra Jesus Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Se lê Sim nesse sangue Lavado Mais alvo que a neve Se lê Com a espinhosa coroa Que Jesus por nós Suportou Ó, com profundas achagas Que nos provam O quanto ele amou Eis nessas chagas Pureza Para o maior pecador Pois que mais Alvo que a neve O teu sangue Nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim nesse sangue Lavado Mais alvo que a neve Se lê Se nós a ti Confessarmos E seguirmos Na tua luz Tu não somente Te perdoas Te perdoas Purificas Também Ó, Jesus Sim e de todo pecado Que maravilha De amor Pois que mais alvo Que a neve O teu sangue Nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim nesse sangue Lavado Mais alvo que a neve Se nós a ti Se nós a ti Confessarmos E seguimos Na tua luz Tu não somente Perdoas Purifica Também Ó, Jesus Sim e de todo pecado Que maravilha Que maravilha De amor Pois que mais alvo Que a neve O teu sangue Nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim neste sangue Lavado Mais salvo Que a neve Serei Amém? É assim mesmo Que o nosso Deus faz Ele nos purifica Ele nos torna Umas pessoas Melhores Eu acredito Que o nosso Deus Ele é um ser Limpo Ele é uma Pessoa Um ser Que nos transforma Por completo Se você quer Ser transformado Quer ser limpo Quer ser algo Mais que a neve Não perca seu tempo Com coisas vãs Não perca seu tempo Com esse mundo Esse mundo Não tem nada A te oferecer Esse mundo Só tem algo Que não venha Te edificar Esse mundo Só tem algo Que só vai Te levar Do outro Venha Venha pra esse Deus que é perfeito Esse Deus que é lindo Esse Deus que é glorioso Que é amado Que Ele só tem bênçãos Para te dar Vamos louvar o 61 da harpa Em todo o tempo Irmão Senhor Tomara Conta De ti Cristo Que fala De vida E amor Tomara Conta De ti Deus Tomara Conta De ti Deus Tomara Conta De ti Ele descansa Sempre Aqui Pois tem Cuidado Deus Deus De ti Em toda Prova Irmão Senhor Tomara Conta De ti Cristo Que é teu Amado Pastor Tomara Conta De ti Deus Tomara Conta De ti Deus Tomara Conta De ti Ele descansa Sempre Sempre Aqui Pois tem Cuidado Deus De ti Em toda Parte Irmão Senhor Tomara Conta De ti Cristo Que nos dá Poder e Valor Tomara Conta De ti Deus Tomara Conta De ti Deus Tomara Conta De ti Ele descansa Sempre Aqui Pois tem Cuidado Deus De ti Chegando A morte Irmão Senhor Tomara Conta De ti Cristo Será Teu Fiel Condutor Tomara Conta De ti Deus Tomara Conta De ti Deus Tomara Conta De ti Ele descansa Sempre Aqui Pois tem Cuidado Deus De ti Glória a Deus Deus tem Cuidado De você Em todos momentos Ele tem Cuidado De você Glória a Deus Olha Eu vou te dizer Uma coisa Meu querido Meu amado Irmão Ainda que você Pense Teja perdido As coisas Nada Está perdido Não Ele está Cuidando De você Ele está Cuidando De você Em cada Momento Em cada Segundo Ele está Cuidando De você Glória a Deus Ele não Diz isso Ele está Cuidando Ele está Cuidando De você Não se Preocupe Não se Preocupe Com o que você Vai comer Amanhã Você vai Beber Amanhã Que Deus A Deus Pertence O amanhã Não te Preocupe Que Ele Cuida De você O teu Amanhã Já está Preparado Por ele Já está Preparado Não se Preocupe Um beijo Um abraço A paz do Senhor Para todos A irmã Margareth O meu Prebito Isaac Deus abençoe Emanuele Também Deus abençoe Deus abençoe Leila Também Que está nos assistindo Deus abençoe Divulgue 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 Quanto mais A pessoa Assistir Mais a palavra É divulgada Amém Louve mais um Minha irmã Louve mais um Daqui a pouquinho Vamos louvar mais um pouquinho Com o violão Em nome de Jesus Amém Louve mais um Louve mais um 193 da Arba Diz assim Sinto Não tenhas medo Oh minha alma Me te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Irás em breve As dores vindas No dia leve Da sua vinda Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho E o verás Porque te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá E ele não tardará Glória a Deus Que chega no momento Certo Na hora certa Pra fazer o melhor Pra você Por que está te afligindo Nesse momento Por que ele está te afligindo Por que ele está te incomodando Tanto Por que ele está fazendo Perder teu sono Por que ele está fazendo Perder tua paz Conta pra ele Fala só com ele Que só ele É a solução Que eu prometo Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Que danço bem pra mim Olhando de fora Ninguém iria ver Mas me respondo Depois de receber Minha maris cresceu O rosto soprava O rosto soprava Cada vez mais forte Minha vida sim Minha vida sim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suporte Só quem tem raiz A verdade é chorar O que eu chorei Minha vida adora Como se nada tivesse Como se nada tivesse acontecido Minha vida adora 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 Até o dia raiar Só quem tem raiz Só quem tem raiz No portão No portão No portão No portão Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei Minha vida adora Como se nada tivesse acontecido Minha vida adora Adora Quando fui ferido Machucado Minha vida adora Minha vida adora Quando perseguiu Eu no reiado Minha raiz Minha raiz Cresceu Quando me doei E esqueci Minha raiz Cresceu Quando ajuverei Te busquei Minha raiz Cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suporte Só quem tem raiz Aquele a chorar O que eu chorei Minha vida adora Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Glória a Deus É difícil É difícil Mas quem tem raiz Nada é impossível Pra quem tem raiz Tudo é possível Glória a Deus Porque tudo é possível Naquele que crê Louvado seja o nome de Jesus Tudo é possível Naquele que crê Meus queridos amados irmãos Então vamos louvar Mais um pouquinho Vamos louvar mais um pouco Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Adore a Ele Meu querido Adore Ele aí na tua casa Adore com a gente aqui Temos o prazer De ter você com a gente Adorando E louvando O nome do Senhor Glória a Deus Aleluia O tempo já se aproxima Você deve se preparar Antes que a porta se feche E fechando jamais se abrirá O sinal cada dia revela Que Jesus deve ir para e voltar E você deve estar preparado Quando esse dia chegar Alguém meu amigo E nega-te agora Enquanto a porta aberta está Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo quer te libertar Aceita Jesus Logo meu amigo Enquanto Ele em mim Doe está Para quando eu gravar Essa lida Você pode com Cristo Orar O Cristo Durar Alguém meu amigo Entregar-te agora Enquanto a porta aberta está, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo vai te libertar. Aceita Jesus logo o meu amigo, enquanto o outro primeiro ele lindo está. Quando acabar essa lida, você pode com Cristo morar. Glória a Deus, aceite a Jesus nesta noite, aceite Ele como teu salvador, o que Ele quer fazer, Ele quer fazer em você isso. Já tem um lugar preparado para você, já tem um lugar preparado. Venha para Cristo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todas noites, intermináveis, eu só chorar. Venha para Cristo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus me escondeu, bem debaixo, e suas asas nenhuma veste me mandou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a sorrir, dizendo, doeu, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, o poder de Deus na minha certeza se aperfeiçoou. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, meus amados irmãos, nós estamos aqui nesse propósito de pregar a palavra de Deus para todos aqueles que não podem ir para a igreja, não podem ir para o tempo. Nós estamos nessa pandemia onde nós não podemos estar aglomerando pessoas, mas nós podemos adorar a Deus. Na onde nós estamos, eu aqui na minha casa, você aí na sua casa. Então, você pode adorar a Deus. Agnaldo, não, mas... Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado também pela sua audiência, meu amigo Agnaldo, lá de Caruaru. Obrigado, Agnaldo. Você está aí assistindo o culto com a gente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, né? Quer mandar um abraço aí para a Neia, sua esposa, seus filhos. Deus abençoe. Agnaldo, Deus abençoe mesmo, Deus abençoe. Divulgue esse trabalho, Agnaldo, tá certo? Aí em Caruaru, divulgue esse trabalho. O importante é a divulgação. Quando você divulga, com certeza, muitas pessoas serão alcançadas através de você. Através de você anunciando, você divulgando, muitas pessoas serão alcançadas, tá certo? Então, divulgue. Nós já temos a palavra nessa noite, já falamos já da palavra. Mas eu tenho certeza que você também recebeu aí na tua casa, tá certo? Estamos aqui louvando, estamos exaltando o nome de Jesus, tá certo? Estamos... Cada pessoa que está sendo, que está entrando aqui ao vivo comigo, nós pegamos o nome e divulgamos aqui o seu nome. E também mandamos paz para todos, tá certo? Então, meu querido, olha, vou dizer para você, quando nós queremos algo de Deus, pode se entender uma coisa. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir, tá certo? Ele é fiel para cumprir, porque ele é Deus. Ele é Deus. Então, quando ele é Deus, meu querido, se ele fizer alguma coisa, ele é Deus. E se ele não fizer, ele permanece sendo Deus. Glórias a Deus. Se você crer, ele é Deus. Se você não crer, ele ainda é Deus. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Nunca vai mudar. Nunca. Ele nunca vai mudar o jeito dele ser Deus. Ele também nunca vai deixar de amar você. Ele te ama profundamente, porque ele é Deus. O amor dele é inconfundível. É incomparável. E é incondicional. A minha irmã me lembrou agora. Não importa se você quer ele ou não quer. Ele te ama assim mesmo. Ele te ama assim mesmo, desse mesmo jeito. Exatamente. Minha fé não está firmada, as coisas que podes fazer. Eu aprendi. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, o sim, o amém. Somente teve, mas ninguém. A Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada, as coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, o sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre ser a Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre ser a Deus. Glória a Deus. Se ele fizer, meu querido, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus igual. Amém? Glória a Deus. Independente das suas condições, independente de quem você é, ele não deixa de ser Deus. Ele não precisa de você. É verdade. Você precisa de ele. Tome isso no seu coração. Ele não precisa de você, não. Porque ele é adorado eternamente. Ele é adorado nos céus. Mas, ele quer você. Para que você também adore a ele. Ele quer você. Mas é você que precisa dele. Amém, meu querido? Você que não é evangélico. Toma essa decisão nessa noite. Toma essa decisão nessa noite. Bota aí no comentário. Dê uma mensagem aí, dizendo. Eu estou aceitando Jesus agora. Eu quero ser Jesus. Bote. Bote o comentário. Nós estamos aqui pegando seus comentários. Bote. Eu quero dizer para você que ainda há experiência para a tua vida. Ainda há experiência. Para você ainda tem jeito. Porque ele é Deus. Amém? Vamos orar agora, finalizando esse trabalho. Agradecendo pela sua audiência. Agradecendo por você estar conosco nessa noite. Agradecendo pelo culto que você fez com a gente aí na tua casa. E amanhã, se Deus me permitir, nós vamos estar de novo fazendo o culto dominical aqui. No mesmo horário. De sete horas da noite. Nós começamos sempre de sete horas da noite. Tá certo? Então se você amanhã anuncia que vai ter um culto no lar. Às sete horas da noite. Amanhã. Culto no lar. Na minha casa. Tá certo? Você está convidado. Sua família estão convidados. Vai estar comigo. Com a minha irmã. Para adorar o Senhor na noite e amanhã. Tá certo mesmo, queridos? Amanhã estaremos de novo. Fazendo o culto de adoração ao Senhor nosso lar. Enquanto tivesse a pandemia. Estamos aqui adorando ao Senhor. Não é a pandemia que vai atrapalhar a adoração. Não é a pandemia que vai atrapalhar a palavra de Deus na tua casa. Nós vamos levar na tua casa a palavra de Deus e a adoração também vai entrar na tua casa. Através do nosso ao vivo aqui no meu lar. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus. Orar por você que está ao vivo aí. Que você participou. Está aí mandando mensagem. Eu não estou ouvindo as mensagens. Mas depois eu vou ler todas as mensagens e vou responder uma por uma. Eu vou responder uma por uma as mensagens que tem que você enviou. Tá certo? Que Deus abençoe. Pega ali por favor minha irmã. O papel de nome das pessoas que estão ao vivo. Com a gente. Vou agradecer aqui a sua vida. Tá certo? A minha irmã vai agradecer. Quero agradecer ao prelito Isaac. Isaac Avelino. Né? Da nossa igreja. A nossa irmã Margarete. Margarete Lopes. Que Deus abençoe. A irmã Neta. Que chamada, conhecida como Neta. Né? Que Deus abençoe a irmã Neta. A irmã Leila. Que é a minha nora. A nora da minha irmã. A irmã Noela. Né? Leila. Tá certo? A irmã Noela. Emmanuel. Né? E Aguinaldo. Que lá de Caruaru. Que Deus abençoe a sua vida. Aguinaldo. Gloses abençoe.